Sejam bem-vindos, é mais um vídeo de realidade virtual aqui no canal. Estamos com mais Prisma Posse Viária, esse é o episódio número 6 que a gente tá fazendo. Se você não viu os vídeos anteriores, link na descrição, nos comentários, você sabe disso. E lá, inclusive, tem link pra playlist completa de jogos de realidade virtual pra você se divertir um bocado, beleza? Vamos que vamos, porque a gente tem que ficar rico. Ha! Isso, estamos aqui no dia 43 de nossa prisão. E batata já deve estar chegando, cara. Batata nunca desaponta ou não, né? A gente já mandou batata embora. Então tá, cara. Estamos aqui na nossa incrível cela, com nossos incríveis móveis e temos bastante coisa guardada. Então, por exemplo, aqui a gente tem nossa garrafa, temos um monte de papel, algum dinheiro aqui dentro. Vamos ver o que a gente tem só pra relembrar, mais garrafas, tabacos. Aqui embaixo a gente tem mais papel e tabaco. Então a gente não tá tão mal assim, não. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer aquele item que a gente não tinha conseguido fazer na gameplay passada porque faltou um, só um, mísero e mero detalhe que eu me lembrei em seguida. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente tirar as nossas paradas daqui. Ó, pegamos aqui. Show de bola, deixa aqui em cima. E vamos tirar um outro material que a gente vai precisar pra fazer mais disso. A gente vai precisar de outra garrafa. Então já vamos preparar aqui, aproveitar que tá de dia pra gente não perder tempo durante a noite. E mais uma garrafa. Então temos três garrafas aqui, cara. A gente vai precisar de tabaco, excelente, e de mais um tabaco. Parece que tava até esperando a gaveta aqui prontinha para os nossos objetos, cara. Não tem mais nada nem. Agora é a hora da gente começar a ficar ricos. A gente tem aqui, então vamos encher a garrafa. A garrafa é meio tensa de encher porque ela é meio sensível. Ela não tá funcionando muito bem. A gente segura ela e ela fica meio caindo assim por alguma razão. Então tem que ter muita paciência com a garrafa. Coloca ela aqui porque a água vai jogando em ela. Tem que colocar ela bem certinho. Pronto, enchemos d'água esse negócio aqui. Agora a gente vai pegar ela e vamos botar um monte de tabaco aqui dentro. Isso. Isso. E vamos tentar fazer isso o mais rápido possível para a gente não ser pego. Porque se a gente for pego aqui com esse material da pesada, cara, o negócio vai ficar tenso para o nosso lado. E não só tenso, como a gente vai perder bastante grana. Continuo enchendo, vai a água. Ah, a parte mais desesperadora é essa, velho. Aí, enchemos de água. E agora a gente pode botar um pouquinho aqui também. Show de bola. Por enquanto a gente tá super, super livre. Isso. Isso. Excelente. Começando a vir. E o que que faltou, cara? Faltou a habilidade aqui de... Vai rápido, cara. O cara tá vindo ali. O primeiro já se transformou. O segundo também, chacoalhar, cara. Então vamos deixar isso aqui em cima, até bater ali. E vamos chacoalhar aqui o terceiro e vamos passar para o dia o mais rápido que der. Essa água tá atrapalhando aqui. Pronto. Agora antes de ele vir, a gente passa por dia. Enganamos a tudo e a todos exatamente como a gente planejava. Agora a gente pode fechar isso aqui e podemos comemorar que temos três desse negócio para vender. Batatinha já tá chegando aí. E aí, Batata? Show de bola, rapaz. Noite passada eu passei um cagaço, rapaz. Rapaz, do céu. Quase, quase. Ele tava ali assim, ó. Quando eu passei para o dia, fingi que estava dormindo e nada dele percebi. Olha só, aquele cara ali tá meio brunzeado pra caramba. Bate aí, Batata. Vamos ver o que que você tem pra hoje pra gente. Excelente, cara. Nós podemos ir aqui nos jobs e a gente pode ver que a gente fez três negocinhos desse e podemos entregar, ó, pro Vini. A gente vai ter aqui três e dois. Mas esse cara aqui, ó, ele vai dar maçã pra gente. Então a gente já fez duas. Por que não? Não é mesmo? Vamos entregar esse job e conseguimos a nossa segunda reputação e três maçãzinhas aqui na parada. Esse cara aqui agora tá precisando de o quê? Álcool. Ah, então a gente precisa de álcool e rucá. Aqui a gente tem o rucá, que foi o que a gente acabou de fazer. E álcool. Pra fazer álcool, hum, a gente vai ter que pensar como é que a gente faz esta parada, caras. Mas antes da gente começar com essa parada de fazer álcool, velho, vamos ver quanto que vende isso aqui. Trinta e seis. Show de bola, caras. Então com os trinta e seis a gente pode comprar mais duas garrafas e aí vai ficar sobrando quatro conto. A gente compra mais um tabaco aqui e aí a gente faz um pouquinho mais de cigarro pra poder aumentar um pouco a nossa coisa financeira. Antes da gente se aventurar a tentar fazer álcool, né? Por que a gente vai fazer álcool? Não vamos fazer álcool nesse momento, não. Álcool em gel, diga-se de passagem, tá, gente? Pra poder lavar a mão. Se é que vocês me entendem, é claro que é isso que a gente tá fazendo. Não estamos fazendo absolutamente nada ilegal aqui, tá bom? Tá bom? Então beleza. A gente tem um bolo de quatro conto aqui pra poder completar a parada, mas antes eu preciso roubar uma piada de vocês que eu achei sensacional. Olha só, alguém sabe dizer... Não, velho, não, a gente não tá fazendo isso. Alguém sabe dizer o que estamos fazendo nesse momento? É isso aí, caras. Estamos lavando dinheiro. Obrigado pela piada, gente. Obrigado. Eu não poderia dormir sem fazer essa piada. Valeu. Eu só não sei quem foi que fez, mas foi nos comentários do vídeo passado. Vão lá e parabenizem esse jovem, porque foi ó... O que eu tô fazendo da minha vida? Completamos tudo aqui, cara. De cima da nossa senhora. Caiu tudo aqui. A gente tem agora dois negocinhos desses. Custa 36. Eu acho que rola da gente fazer mais disso aqui, cara. Ao invés de fazer uns tabacos marotos. Vamos tentar fechar fazendo esse negócio aqui pra gente poder enriquecer. Essa maçã tá difícil de pegar, velho. Muito melhor fazer essas paradas aqui e ganhar dinheiro do que fazer o basicão ali e passar a noite inteira na necessidade. Olha que delícia. Beleza. Excelente. Prepare o material, caras. A gente precisa disso. E aí depois a chacoalhadinha mega hiper, tá? A gente não vai fazer uma chacoalhadinha lamentável. Vamos fazer a chacoalhadinha de barman. Vai mostrar toda a minha habilidade de barman pra vocês. Olha só. Prepare. Eu chamo isso de giradinha mitológica. Aquela giradinha assim. Aí você bota uma música. Depois gira assim. Excelente. E está feito aqui. Os dois negócios vão passar que eu já tô ouvindo passos. Tava indo pro lado de lá. Tava tranquilo. Tinha 45. O dia é muito feliz. Estamos familiarizados já com a nossa vida, com a nossa experiência. Temos esses dois materiais aqui pra poder vender. Um monte de papel, caras. Rola da gente começar a fazer outros jobs aqui. Já vamos logo de cara ver, ó. Esse aqui tá precisando de álcool. É hora da gente tentar fazer um álcool. Por sorte, a nossa garrafa está 12 conto. Então tá um preço bacana. Com uma dessa aqui, a gente consegue três garrafas. O que é lucro total, caras. Por azar, o nosso tabaco tá caríssimo. Mas a gente não precisa muito de tabaco, não é mesmo? Por azar também. O nosso pano também tá absurdo. Então, a gente vai ignorar completamente isso. Vamos ficar só com essas três paradas por hoje. Porque, afinal de contas, a gente não fica rico jogando dinheiro fora, não é mesmo? Todo rico precisa ficar um pouco muquirana. E precisa aceitar dinheiro sempre. Já viu rico negar dinheiro? Não. Tem que ser pra aceitar um dinheirinho que tá vindo. E pensar muito bem nos nossos gastos. Como eu já disse, o tutorial é pra ficar rico. Gastar menos do que ganha. Ganhar mais do que gasta. Seja você ganhando 10 reais, seja você ganhando 10 milhões de reais. Foi bonito isso, foi? Obrigado. Vamos lá. Nossas garrafas estão aqui. Eu acho que é hora de você ir embora, batata. Não que eu não queira, só pessoal. Olha, esse cara aqui tá mais magrinho, hein? Tá fitness. Sério mesmo, cara. Se começamos a noite muito bem, vamos encher essa garrafa. Só que não, não cai não, garrafa. A gente tinha começado tão bem. A gente vai fazer o seguinte. Enquanto eu tô lutando aqui, eu quero você ir nos comentários mandando a sua risada pela piada da lavagem do dinheiro. Porque ela foi muito boa. E eu preciso de todo mundo mandando. Cá, 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 cá. Que hilário, agazo. Porque aí eu fico incentivado a fazer sempre piadas de vocês. Nos comentários. Beleza? Obrigado. Essa noite tá meio tensa, cara. Tá meio tensa. A gente pode se lascar, mas por sorte o jovem já foi pro outro lado ali. A gente... Não, tem que colocar o tabaco aqui, senão não vai. Não vai virar, velho. Vai, vai, vai. Aí. Ele foi pro lado de lá e a gente tinha um pouquinho mais de tempo, hein. Vai, 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 vai. Joga aqui. Excelente. Vou guardar todos os negócios que eu tô já cagando, velho. Já tô peidando na farofa. Pera aí. Ai, caramba, caramba. Abre aqui. Tô vendo só os passinhos. Por favor, não chegue. Uh, deu tempo. Não sei cadê o cara. Vamos só dar aquela analisada aqui. Nossa, velho, olha lá. Ele tá dando uma paradinha ali de leve, então. Não é mesmo, ô jovem? Acho que dá tempo da gente pegar nossa maçã e cortar ela na metade e não dá. Ai, caiu no chão, velho. Não, não. Pega a maçã. Uh, fecha aqui. Nossa, que susto. E tá vindo outro cara lá, velho. Aquele cara é mais fitness e ele vem muito mais rápido. Eles vão se encontrar, eles poderiam ficar conversando ali, hein. E aí, jovem. Como é que vai a família? O outro tá ali parado. Esse aqui não viu nada ainda. Pior que eu tô com medão, velho. Eu tô com muito medo. Não vou arriscar não, tá? É melhor a gente ficar na surdina hoje. Olha lá. Eles tão batendo um no outro. Tá mais ou menos assim. Tem que dar uma observada no sistema deles aí, ó. Passou correndo, vazado. Todo compenetrado no seu objetivo de vida, né? Vamos rapidinho aqui, caras. Rapidinho. De repente dá pra fazer mais um. Eu acho que não vai dar. Eu acho que vai parar e vai ficar de dia. Mas vai, 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 vai. Tá quase, 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 quase. Uh, conseguimos. Show de bola. Fecha isso. Fecha isso. Ué. Tem mais gente passando? Ah, o cara tá voltando ali. Então dá tempo, de repente, da gente fazer mais um, hein. Vamos pelo menos encher essa garrafa aqui. Vai, vai, garrafa, vai, garrafa. Ótimo. O cara tá vazando. Tabaquinho. Não, se bem que vamos fazer isso aqui, ó. Ótimo. A gente agora vem aqui, chacoalha. E não deu pra gente resolver o que que é. Mas tem uma maçãzinha. Eu acho que duas maçãs que a gente colocar aqui, a gente consegue fazer álcool. A gente vai testar isso nessa madrugada. Vendi uma dessa e a gente vai sobrar com 20 e tantos contos lá. 25 contos, beleza. Show de bola. Mais uma garrafinha, mais 25. Valeu, batata. Falou. Tchau. Cara, os nossos objetos pra essa noite estão aqui em cima. E a gente vai precisar ser muito, muito rápido pra poder conseguir. Por quê? Porque eu quero fazer seis cigarros. Eu quero testar o negócio do álcool. Quero fazer um daqueles outros negócios. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Se a gente der sorte e for muito rápido, talvez eu ache que a gente consiga. Então já vamos começar segurando aqui pra noite começar. A gente vai botar a maçã aqui dentro, ó. Ó, duas maçãs. Agora chacoalha, vamos ver se vira álcool. Aê, moleque! Virou aqui, ó. Um suco de maçã. Alguma coisa interessante pra gente. Deixa esse troço ali. Vamos rasgar papel. Na verdade, vamos... Ai, caramba. Grudou um papel na minha mão. Tá grudando os troços tudo aqui. Abre a água. Isso. Vai enchendo, 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 enchendo. Porque são as coisas mais caras, caras. Então a gente vai pegando aqui. Vai, filho. Vai, filho. Joga isso aqui, beleza. 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 Vai, tá indo? Não sei se tá indo, hein, velho. Será que não tinha o suficiente, sabaco? Exatamente. Chacoalha, 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 chacoalha. Isso. O cara começou a aparecer ali. Fecha isso aqui, velho. Ai, caramba. Eu só ouviro passos. Pelo menos ele vai dar a volta pro outro lado. Vamos, 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 vamos. A gente tem um certo tempinho aqui. Vamos! Ele vai parar ali, não vai? Vamos lá, velho. Vamos lá. Para ali. Fica olhando rapidão, sério. Tá incrível. Nossa, ele não parou, velho. Ele não parou. Que vacilo. Vamos guardar essas paradas aqui, então, hein. Diminui isso aqui. Guarda aqui dentro. Também que essa gaveta é grande. Vai guardar as paradas nela aqui, ó. Ai, desce aqui no chão, velho. Pega. Ai, não. Não. Fecha isso aqui. Tá calibrado errado, meu negócio. Eu não consigo alcançar o chão, velho. Não, 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 não. Fecha isso aqui também. Pelo amor de Deus. Fecha isso aqui. Ele vai olhar. Não. Não. Tá aqui, velho. Que vacilo, jovem. Tudo por causa da calibração que tá errada, cara. Eu não consigo alcançar o chão, olha lá. O meu negócio tá no chão, tá vendo? E aí minha mão tá uns 10 centímetros pra cima. Se a gente deixar cair... Não. Perdemos nossa garrafa também, velho. Olha. Um papel, material. Não acredito. E aqui dentro? Nossa, cara. Que lixo. E dinheiro também? Ó. Não, velho. Ai, ai, ai. Por que caiu no chão? Por quê? Mas pelo menos perdemos um só. Olha pelo lado positivo. Que vacilo, cara. Não, não, não. Dia 47. Começou pior do que eu pensava. Vacilo. Ó, ó. Vou colocar no chão a parada, ó. Ó lá, tá no chão. Eu não tinha visto que tava descalibrado, gente. Vou ter que calibrar de novo. Batata que você tá batendo na mão. Não vem feliz, não. Hoje eu tô triste pra caramba, cara. Batata, vai embora. Depois você volta e me traga boas notícias. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, cara. Azeitei tabaco. Então deixa aqui. A gente tem dois cigarros ali. Tem duas maçãs aqui em cima. Acho que não tem mais nada nessa gavetinha aqui. É. Tá de boa. E aqui a gente tem os papéis. Vamos pegar uns papéis aqui. E aí organiza aqui pra fechar. Pronto. Fechou. Ótimo. Aí nessa noite a gente faz um cigarro e tenta ver se a gente faz o álcool. Se aquele suco vira um álcool mesmo. Só isso. Eeei. Ah, caramba. Meia hora chacoalhando. Aê. Finalmente. Agora vamos guardar bem lá dentro. Fechou. Vamos. Muita calma nessa hora. Eu sei que o guarda já deve estar chegando, caras. Mas. Agora eu tô muito triste. A minha tristeza não me deixa preocupar muito com isso. Vamos lá pro dia. Vamos ver se aquilo que a gente fez ali foi suco de maçã. Ou se foi álcool em gel, hein, gente. Sempre lembrando que é álcool em gel que a gente tá fazendo aqui. Não. A gente não fez álcool ainda, caras. Mas a gente tem como entregar essa parada pra esse jovem aqui. E é isso que a gente vai fazer. A quest do Wilfred foi terminada. E a nossa reputação subiu ridiculamente. A gente ganhou aqui vários panos, ó. Isso foi bom. Porque três panos significam uma corda. Então a gente tem uma corda e um pedacinho da outra. A gente só precisa ajudar os panos e precisamos de garrafas. O que o de maçã? 48 conto louco! Ô, valeu a pena, hein? Que loucura, cara. A noite é uma criança. E a gente precisa começar a confeccionar as nossas cordas. E depois tem que ver onde guardar. Porque corda é meio difícil pra guardar, velho. É difícil pra fazer também. Demora um tempinho rodando as paradas aqui. Vai. Ótimo, cara. Mas estamos bem, estamos bem, estamos bem. Nossa corda tá ali. Temos quatro folhas de papel aqui, caras. Então... Primeira carta escrita com sucesso. Cartas de amor. A gente tem que focar muito pra escrever uma carta de amor de qualidade, hein, caras. E depois... Aqui a gente entrega para outros detentos, mas a gente poderia postar online e isso depois virar, talvez, 50 tons de cinza. Tá. Agora a gente tem quatro cartas e a gente vai precisar fazer mais dois daquelas bebidas pra gente poder completar as nossas duas quests. Então, primeiramente, vamos guardar essas cartas aqui. E aí, batata? Tudo bem, cara? Só pra gente rever aqui os jobs, ó. A gente precisa, na verdade, de álcool nesse jovem e a gente precisa dessa outra quest aqui também, velho. E todas elas vão precisar de garrafa. Todas três que a gente quiser fazer. O que foi, rapaz? Eu machuquei os seus sentimentos, batata. O que você tá sentindo, cara? Você tá bem aí? Tudo bem. Não quer ir embora? Problema seu. O que a gente vai fazer aqui agora, caras? A gente vai fazer aqui, ó, duas maçãs e a gente vai fazer com um tabaco, um daqueles de tabaco, beleza? O mais difícil é isso aqui, ó. É encher a garrafa, beleza? Vamos ver se a gente consegue encher duas garrafas ao mesmo tempo. Consegue? Não, né? Não tô encher nenhuma. Diga lá duas. Aos trancos e barrancos, tamo indo. Essa aqui tá cheia, essa aqui tá cheia, essa aqui tá vazia. Ai, ai, ai. Tão atrasando, cara. A gente não pode atrasar. Isso. Uma maçã aqui. Uma maçã aqui. Eu já tô começando a ouvir passos. Vou chacoalhar. Como se não houvesse amanhã. Beleza, caras. Acho que a gente conseguiu fazer álcool em gel, hein? Agora a gente fecha aqui assim. Isso. Isso. Maravilha. E agora chacoalha. Tô começando a ficar cansado só de chacoalhar isso aqui. Isso significa que eu preciso fazer exercícios. Vai, vai. Ótimo. Excelente, caras. Podemos passar o dia. Temos aqui, então, álcool em gel. Temos aqui, então, suco de tabaco. Na falta de álcool melhor e batata já tá aqui, né, velho? Show de bola. Então, ó. Vocês estão entendendo, né? Álcool em gel. Suco de tabaco. É óbvio que são álcool em gel e suco de tabaco, tá? Não estou sendo sarcástico. Não estou sendo irônico. Não aceitaram isso, velho? Não aceitaram isso como álcool? Será que a gente tem que entregar vários? De qualquer forma, a gente vai fazer essa outra aqui, caras. Vamos lá. Vamos aumentar nossa reputação fazendo isso. torcendo para que... Ah, moleque! Só tem uma garrafa 15 conto. A gente não pode vender essa aqui, né? Então, a gente vende uma dessa aqui para ver o que dá. Ah, não está vendendo. Então, é porque não está concluído o nosso álcool. De repente, a gente tem que fazer mais alguma coisa com ele para que fique 100% concluído, porque aí venderia, ó. Olha lá. Se joga o negócio arremessado longe. Vou tentar arremessar aqui, ó. Show de bola, cara. 100%. Agora vamos arremessar de costas, hein? Não. Não deu muito certo, não. Começa a noite. Começa bem. Começa a noite. Começa muito bem, né? Isso, enche. Maravilha. Agora a gente deixa... Nossa, esse aqui não está suficiente, cara. Tabaquinho lamentável, hein? Tudo bem, então. Vamos fazer o seguinte. Termina com esse outro aqui. Lá vai. E pronto. Esse aqui vai ficar faltando dois negócios. E dá para fazer uns dois cigarros. Chacoalha. Excelente. E por essa noite, eu acho que é isso mesmo. Acho que não dá para a gente fazer nada com isso aqui. Não dá para inserir nada. Não dá para botar na água. Molhar aqui o vinho. Não sei, né? Vamos que vamos. Uou! Então era isso mesmo, cara. Era só fazer e deixar um pouco lá para poder fermentar e virar álcool em gel. É, é, álcool em gel completamente, cara. A gente vai ficar faltando um desses negócios se a gente entregar o cara da corda. Então vamos lá. Entregar a corda. E a nossa reputação subiu. E a gente tem mais unboxings para fazer, porque é Natal, cara. Vamos ver o que a gente abre aqui, então. Temos mais. Ó, suco agora está disponível. Beleza, gente. Isso me lembra que eu perdi um suco, parceiro. Vamos abrir esse outro aqui. Temos mais álcool agora está disponível. Álcool em gel, gente. Álcool em gel. Vamos lá. Agora a gente tem aqui mais garrafas disponíveis, que a garrafa agora é tipo um elemento principal para a gente poder fazer as coisas. Temos mais maçãs disponíveis. E por último, uma caixinha verde que provavelmente é presente para a gente. A gente tem agora container também disponível, cara. Maravilha. A nossa reputação subiu bastante. E a gente tem aqui agora mais uma missão para entregar. E mais itens aqui. Ó, pode mandar, cara. Pode mandar. E aí a gente agora vai precisar fazer um para entregar desse jovem aqui, ou quatro para entregar aqui, ou três bebidas para entregar para aquele outro cara ali. É isso aí. Só que a gente vai fazer na próxima gameplay. Vocês estão desse lado aqui? Não. Vocês estão desse lado aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado e que estejam curtindo dessa série. Se está gostando muito, deixa aquele like, manda para os amigos, assiste outros vídeos do canal. Está aparecendo alguns aqui ou vai aparecer agora. A playlist completa de realidade virtual e mais um monte de coisa bacana, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. E a gente se vê por aí. Valeu e tchau!